Olá, como vai? O nosso questão de ordem de hoje tem como convidado o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso. Ele é relator do projeto que criou um fundo de investimento do agronegócio. Esse setor da nossa economia é responsável por 22% do PIB, metade das exportações, um trilhão e meio de bens e serviços. Senador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Parabéns por essa vitória que não é só do senhor, mas é do agro, né? Muito obrigado, Valterno. Uma honra falar com você, com todos que nos assistem. Sem sombra de dúvida, o agronegócio brasileiro, que vem se consolidando ano a ano como a grande força da economia brasileira, o agronegócio que gera excedentes da balança comercial, que gera oportunidade de emprego aos brasileiros, que transforma a economia brasileira tão pujante, precisa também se modernizar na forma de captar recursos e se financiar. E esse projeto do FIAGRO, que cria esse fundo, para que nós possamos atrair investidores, aqueles mais humildes investidores, a confiar no agro, que é um setor forte, pujante, estável, e faça seus investimentos aqui com remuneração melhor e dando oportunidade também para que o agro se financie com esse fundo com taxas de juros mais barato. É um projeto muito interessante, copiado daquilo que já deu certo. A gente tem que ter a sinceridade de dizer que um fundo semelhante a esse, fundos semelhantes a esse, para o setor imobiliário, já deram certo lá na década de 90, e agora eu tive a oportunidade de relatar este projeto de lei que foi aprovado na Câmara e agora no Senado, e superando os destaques da prestação presidencial, tenho certeza que vai gerar grandes oportunidades. Senador, qual é a previsão de arrecadação desse fundo? Olha, inicialmente, as pessoas ligadas ao mercado financeiro acham que somente no primeiro semestre de vigência desses fundos deve-se ter mais de um milhão de reais. Mas é um mercado gigantesco, grandes oportunidades, porque ele vai atrair os pequenos investidores do mercado brasileiro, mas também investidores internacionais. E nós sabemos que o mundo tem um juros negativo e investidores buscando oportunidades de investimento. Ao criar esse fundo regulamentado de um setor sério, pujante, estável da economia brasileira, os investidores do mundo vão colocar seus recursos aqui para ganhar os seus dividendos. Então, isso vai ser um fundo... Esses fundos fiados vão ter, com certeza, bilhões e bilhões de reais para alavancar a economia do agronegócio brasileiro e fazer ele cada vez mais forte. Para a gente poder explicar para quem nos assiste, como é até agora e como vai ficar a partir do fiado? Hoje, um produtor, um pequeno e médio produtor, ele tem como forma de financiamento ou investimento as linhas de crédito dos planos safras, recursos com subvenção do governo federal às taxas de juros, que é insuficiente, diga-se de passagem, sempre é insuficiente, por mais que a gente trabalhe e venha sendo trabalhado por todos os ministros, aumentando os limites dos planos safras, mas ainda assim sempre é insuficiente. A outra forma de financiamento são através de cooperativas, de trades, de multinacionais. Essas, sempre com taxas de juros mais caras, o custo da rolagem desta dívida ou da captação de recursos mais caro. Os grandes produtores já têm acesso a financiamentos e a custeios com taxas de juros e mais caras, mas os pequenos e médios não. Com a criação deste fundo, nós vamos popularizar o acesso a crédito mais barato do mercado internacional. E é maior de todas as vantagens. Com o crescimento dos fiagros, nós vamos estar liberando o governo de precisar subsidiar taxas de juros para a agricultura brasileira, para a agricultura e para a pecuária também. Então, é um projeto de lei muito interessante, que já se provou eficiente, como já disse, no setor imobiliário, que vai oportunizar aqueles investidores pequenos, e até grandes investidores a acessar um mercado seguro e eficiente e vai oportunizar aos produtores que acessem crédito com juros baratos para que façam seus custeios e seus investimentos. Senador, quem vai administrar esse fundo? Olha, ele será regulamentado pela CVM, terá todo acompanhado pela CVM e vai dar oportunidade para que grupos de investidores criem esses fundos, mas sempre administrado e regulamentado pela CVM. Vai ter, assim, eu queria saber se na Bolsa de Valores vai ter condição também de acessar e de participar do fundo? Será, estará na Bolsa de Valores, será como acessar, captar recursos. Será uma grande oportunidade para o mercado financeiro todo acessar e colocar recursos para render para os investidores e dar oportunidade de captação para os produtores rurais. A gente trabalha nesse setor e sabe que a disponibilidade de crédito nem sempre acontece na hora desejada. Os produtores vivem aí o grande desafio, porque planta e não tem mais aquela história, planta que o João garante. Você tem que ter várias situações e agora nós estamos vivendo aí, vivemos aí na sua região, também no centro-sul do país, uma estiagem. Como é que está aí no Mato Grosso, senador? Olha, um fundo completamente atípico. Eu já estou em Mato Grosso há quase 40 anos, aqui muito criança, vindo do Norte do Paraná. Eu nunca tinha passado por um período de falta de chuva, de estiagens tão grande como foi nos meses de outubro, novembro e até começo de dezembro. Mas Deus é muito caridoso, muito bom com o brasileiro, com os matogrossenses. As chuvas se regularizaram. Tivemos algumas perdas aqui ou acolá, mas de uma forma geral a safra matogrossense será uma boa safra. Atrasou, então isso compromete um pouquinho a janela de plantio da segunda safra, agora da safrinha, janeiro, fevereiro, está um pouco atrasado, a colheita também, mas os índices de produtividade já se mostram bons, vantajosos, os preços também vantajosos, então isso compensa um pouquinho do problema climático que tivemos no começo do plantio em 2020. Essa semana, se não me engano, ontem mesmo eu vi um tweet da ministra Tereza Cristina aí prevendo 11 milhões a mais de toneladas de grãos e mais uma safra recorde no país, né? Exatamente. O Brasil já se consolida como o grande produtor mundial de alimentos, importante, se consolida de forma sustentável, equilibrada, é um país que produz, apesar de muitas críticas que recebemos no mercado internacional, mas produzimos com sustentabilidade, conseguimos preservar o meio ambiente, conseguimos ocupar somente menos de por cento, 23, 24% do nosso território, mas fazer safras, recordes, safras sucessivas pela competência dos nossos produtores, pela atenção da tecnologia de todo o setor e as bênçãos de Deus, porque é um clima maravilhoso e oportuniza as oportunidades ao povo brasileiro de gerar alimento e renda para a população brasileira e também bem excelentes para o mundo todo aqui do Brasil. Senador Carlos Fávaro, a gente tem o senhor trabalhando aí para melhorar a oferta de crédito para o produtor, mas tem alguns projetos importantes no Congresso que ajudariam a alavancar a credibilidade, a segurança jurídica e que ainda não foram votados. A maioria está na Câmara, o senhor está aí no Senado, mas, na verdade, a responsabilidade é de todo mundo. A questão, por exemplo, da regularização fundiária, prontinho para ser votado lá na Câmara, ainda não foi e precisava, porque isso é um chamativo, abre para o mundo a capacidade de investir aqui no Brasil com segurança e o produtor também passa a ser olhado com mais acesso a crédito se tiver a sua área regularizada. Precisa votar isso, né? Sem sombra de dúvida, Valder. Nós tivemos aí a oportunidade, através da medida provisória 910, editada pelo governo federal, pelo governo Bolsonaro, que caducou, expirou o prazo dela na Câmara sem votação. Com essa nova composição das mesas diretoras, tanto do Senado como da Câmara, compromisso do nosso presidente Rodrigo Pacheco, que vem cumprindo os compromissos mesmo que o próprio Davi Alcolumbre, nosso ex-presidente, tinha e vinha fazendo, mas na Câmara não era igual. Na Câmara tínhamos dificuldade em ter projetos estruturantes aprovados. Agora, o presidente Arthur Lira está com o mesmo compromisso. O projeto de lei de regulação fundiária está sendo apresentado um novo PL no Senado, com as mesmas características e alguns aperfeiçoamentos criados pela equipe técnica do INCRA, do Ministério da Agricultura e da nossos assessores no Senado. Esse projeto de lei começa a tramitar agora no Senado também, com o compromisso do presidente Rodrigo Pacheco, para que paute ele de forma rápida, que nós possamos trazer a oportunidade da regularização fundiária aos pequenos e médios produtores brasileiros principalmente. Eu chamo de a carta de alforria desses produtores, trazer segurança jurídica, trazer a ele o documento, o título da sua terra para que ele possa chegar nos entes financeiros, agentes financeiros como o próprio FIAGRO, agora, como o próprio FIAGRO, para poder se autofinanciar, ele precisa do título da sua terra, do documento, da carta de existência da sua propriedade. Do CAR, o cadastro ambiental rural. Exato. É fundamental nós termos esse passo. E, inclusive, para podermos também fazer a regularização ambiental. A medida que você titula a terra, conhece quem é o proprietário, você sabe se ele está cumprindo suas obrigações com o meio ambiente ou não. Até para poder punir aqueles que não queiram cumprir, mas também premiar aqueles que estão cumprindo as leis tendo a sua regularidade territorial e ambiental da sua propriedade. São avanços importantes que eu tenho compromisso com os pequenos produtores. Eu sou um deles. Cheguei ao estado de Mato Grosso há 36 anos atrás no município que é um assentamento de reforma agrária. E sentir na pele a falta do título de propriedade para que nós posséssemos desempenhar a atividade rural com eficiência e com dedicação. Por isso, tendo a oportunidade de ser senador da República hoje, vou trabalhar muito para que a regularização fundiária se torne uma realidade para todos os pequenos e médios produtores desse país. Tem também, vamos falar de um outro tema, que é o licenciamento ambiental, que é tão importante para a agropecuária brasileira, até para as cidades também, e para o escoamento da produção. Muitas obras não conseguem ser realizadas porque acabam esbarrando em um arcabouço antigo de leis e regras que precisam ser modernizadas. E o licenciamento ambiental faz parte disso. Certamente é um compromisso do senhor também. Sem sombra de dúvida. Esse é mais um ponto que ficou por anos travado na Câmara dos Deputados. Tem aí o projeto de lei da melhoria da legislação. Ninguém quer trabalhar em detrimento do meio ambiente. Ninguém quer destruir o meio ambiente. Ao contrário, este é um grande ativo brasileiro ter mais de 60% do nosso território completamente preservado. É um grande ativo que nós temos que vender isso muito bem para o mundo. Agora, não podemos ser um atrapalhador e ter dificuldades na construção de ferrovias, rodovias, geração de energia elétrica, regularização das atividades agropecuárias pelo meio ambiente. É atrapalhador o desenvolvimento. E nós temos que fazer esse enfrentamento. Modernizar, se implicar, acreditar nos empreendedores. O Estado tem que ser vigilante. mas não atrapalhador. E por isso, é fundamental. É compromisso das duas casas agora em pautar esse projeto. Também vou fazer a minha parte, meu dever de casa, levando sugestões. Eu que já fui secretário de Estado de Meio Ambiente também, em um período, quando fui vice-governador do Estado de Mato Grosso, conheço as dificuldades do processo de licenciamento no Brasil e vou contribuir muito. Nós temos modernizar e fazer com que o ativo ambiental valha a favor do desenvolvimento do Mato Grosso e não seja um atrapalhador. Certamente, então, o senhor deve ter parabenizado e aplaudido a sanção por parte do presidente da República do projeto que regulamenta o pagamento por serviços ambientais. sem sombra de dúvida. É o que eu disse. Nós temos praticamente 67% do nosso território preservado e ativo que tem que ser separado do mundo. Carmo por esses serviços ambientais, por isso, eu parabéns e sim este projeto e tenho certeza que começa essa imagem diferente dos produtores brasileiros que produzem muito, produzem com qualidade e com respeito ao meio ambiente. Pois é, senador. E esse é o setor da economia brasileira que não parou durante a pandemia. Continuamos garantindo o abastecimento de alimentos, exportando empregos. Então, o que o senhor espera aí, proximamente, desse ano, dos desafios ainda da Covid? A Confederação da Agricultura e Pecuária defendeu que o produtor rural pudesse estar aí na lista das prioridades para a vacina. Olha, o nosso setor agropecuária não parou durante a pandemia e isso ajudou muito o Brasil no momento de dificuldade. Nós cumprimos a obrigação de trabalhar, talvez até tomando algum risco, mas a agricultura não tem jeito de parar. Tem choveu, tem que plantar, deu estiagem, está na hora de colher, tem que colher, tem as horas para fazer os tratos culturais e nós cumprimos essa obrigação. Os produtores fizeram isso com muita dedicação. vacinação. Agora, a vacinação para toda a população brasileira é o que vai trazer a normalidade e a retomada da economia brasileira. Eu entendo o pleito da CNA, mas eu, como senador, repúblico senador de Mato Grosso, dos Mato Grosenses, já estamos trabalhando muito, cobrando o ministro Pazuello para que disponibilize vacina ao povo brasileiro, para que nós possamos vacinar toda a população brasileira o mais rápido possível. Ontem, eu estive assistindo uma entrevista do presidente norte-americano, Joe Biden, dizendo que em seis meses, 300 milhões de norte-americanos estarão vacinados. Isso é a certeza de salvar vidas e a retomada da economia. Nós temos que agir com essa determinação para que nós possamos salvar vidas aqui e trazer de volta a estabilidade e a economia pujante para os brasileiros o mais rápido possível. Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Sérgio Souza, que é um batalhador aí pelas pautas do setor e ele sempre falando aí da comunicação. Como é que o nosso agro vai comunicar melhor com o Brasil, com o mundo, para poder mostrar que a gente, além de preservar o meio ambiente, garantir alimento para o mundo inteiro, a gente faz de forma sustentável. De que forma que a gente pode melhorar a comunicação desse setor, senador? Olha, esse é um desafio gigante porque você falar para quem não quer ouvir é muito difícil. Para quem tem preconceito de informação, para quem quer taxar esse agro brasileiro como vilão, que não é. Que não é. Então, é muito difícil esse trabalho de comunicação. por isso, eu queria ressaltar e parabenizar toda a imprensa brasileira, essa empresa voltada ao agro, o Agro Mais, que veio para ser esse porta-voz da verdade da comunicação do agro brasileiro, que gera empregos, que gera oportunidades, que usa tecnologia, que respeita muito o meio ambiente, que produz de forma sustentável, que não passa a mão na cabeça de criminosos. Eu não vejo nenhum líder do agro-negócio defender quem desmata ilegalmente, quem faz trabalho escravo, aqueles que o fazem são punidos com os rigoros da lei, mas é imensa, imensa, imensa maioria produz de forma sustentável e nós temos que louvar atitudes como o Agro Mais, que divulga essa produção sustentável brasileira para o Brasil e para o mundo. e temos que sim investir nessa boa comunicação para que se crie eco, para aqueles que querem ouvir. Aqueles que não querem ouvir, é preconceito deixando seguirem com o caminho deles. Essa é uma situação muito complicada mesmo, a gente tem que, é um campo de batalha difícil, né? O senhor vê, há pouco, o presidente da França falando de soja na Amazônia, quando nós que conhecemos o meio, sabemos que não se planta soja no bioma amazônico, não tem nem como. Então a gente tem que brigar com dificuldades internas, o homem do campo já briga com o clima, com a incerteza do tempo e a gente ainda tem que brigar com gente que não entende nada e fala muito. É, ele, na realidade ele vem sobre o pretexto de falar de meio ambiente, está sentado em cima dos problemas, devia estar sentado e focado em cima dos problemas franceses e deixar o povo brasileiro cuidar da nossa pátria, da nossa produção, que tenho certeza, é muito mais sustentável do que toda a produção francesa. Mas eu não quero atacar a produção deles, eu quero referenciar os nossos produtores que são os melhores produtores do mundo. Já que tocamos no tema internacional, o que o senhor vê como assim, vamos dizer assim, foco em mercados compradores, consumidores, para onde o Brasil pode expandir a sua produção agropecuária? Por onde o senhor vê isso aí? Olha, eu, por exemplo, já comecei a estreitar as relações unilaterais com algumas embaixadas que tem uma grande que tem uma grande vocação do Brasil ampliar ainda mais as suas relações comerciais via água. Por exemplo, sou autor de um projeto de regulamentação no Senado Federal que cria, esse PR cria o grupo interparlamentares Brasil-Irã. O Irã é um grande potencial de negócio entre a agropecuária brasileira e o país, e o Irã. São 85 milhões de pessoas que precisam comprar alimentos, tem potencial econômico, tem, já é um grande parceiro e nós vamos estreitar ainda mais. A embaixada do Irã está fazendo um trabalho muito bom conosco, está vindo a Mato Grosso, conhecendo as potencialidades, está visitando outros estados brasileiros também nesse sentido para que aumentasse a relação comercial. Fiz também o mesmo projeto com a Bolívia e existe um projeto como esse com o Paraguai. Nós temos, claro, cada vez mais estreitadas relações com a China, não adianta, é o grande comprador da produção brasileira, temos que intensificar e buscar cada vez mais mercado com a Índia, que é outro potencial gigante, a relação com os norte-americanos, enfim, o Brasil sempre foi o país da boa diplomacia, do equilíbrio e eu defendo que isso cada vez mais se fortaleça e como senador estou fazendo isso, estreitando a relação com várias embaixadas para que nós possamos melhorar as oportunidades comerciais para o agro e consequentemente para o povo brasileiro. Se eu estiver errado, o senhor me corrija, mas parece que é do seu partido o projeto que muda um pouco a regulamentação com relação à aquisição de terras no Brasil por estrangeiros. Se não me engano é do senador Irajá, que é do seu partido. Exatamente. Já Silveira é um colega muito competente, dedicado, filho da senadora Cátia Abreu, que conhece o Agro, presidente da CNA. É um projeto de lei que às vezes é criticado, às vezes sem entender. Eu confesso a você, que também tinha algumas restrições quanto à comercialização de terras para os estrangeiros, mas o projeto do Irajá é muito bom. As pessoas, os produtores, e vamos ter a oportunidade de debater e aprimorá-lo ainda. Ele já teve a primeira votação no Senado, foi para a Câmara, certamente receberá contribuições dos nossos deputados federais. É importante a sociedade organizada, as entidades de classe, participarem também, trazer colaborações. Ele volta para o Senado para que nós damos a última redação dele e ainda vai para a Senação Presidencial ou veto daquilo que puder extrapolar. Mas o projeto tem pontos muito importantes e o primeiro deles, primeiro, ninguém vai comprar terra de quem não quer vender. Segundo, vai colocar limites para que esses estrangeiros venham comprar aquisição. No máximo 10% de um território de um município, 25% do território do município que pode ser adquirido por estrangeiros. Mas não significa que um estrangeiro pode comprar 25%, somente 10% de uma nacionalidade. O que significa isso? Em um determinado município brasileiro, um chinês pode comprar só 2,5% daquele território. 2,5%, que é o limite da proposta. e isso vai trazer oportunidades comerciais, vai valorizar o nosso ativo, a nossa terra. Então, é um projeto polêmico, difícil, nós temos que debater, mas eu entendo que ele vai também. Como o Fiagro vai trazer oportunidades de custeio, de investimento, esse projeto de lei pode trazer muitas oportunidades aos nossos produtores. Senador, chegamos ao final do nosso questão de ordem, gostaria muito e agradecer ao senhor pelo convite, parabenizar mais uma vez pela relatoria do Fundo de Investimento do Agro. Fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Muito obrigado pela oportunidade, o programa, a questão de ordem, dá a oportunidade ao parlamentar de cumprir uma das suas obrigações, que é prestar conta do que está fazendo. A população, muitas vezes, elege um representante, um deputado, um senador e depois fala assim, olha, eu não sei o que fez aquele meu senador, eu não sei o que ele está fazendo e um papel fundamental que vocês proporcionam para nós é nos comunicarmos e prestar conta desse trabalho. Por isso, eu lhe agradeço muito pela oportunidade, fico sempre à disposição para receber críticas, sugestões, cobranças e a oportunidade de debatermos temas importantes para o desenvolvimento do Brasil. Lhe agradeço pela oportunidade, ao agramar, parabenizo por receber o programa e sempre à disposição e que Deus abençoe a todos nós. Mais uma vez, senador, muito obrigado pela sua participação. Feliz 2021 no Congresso Nacional, no Senado. Isso é muito importante para a agropecuária brasileira. Até a próxima. Muito obrigado, Deus nos abençoe. e o que é o que é o que é o que é? É o que é o que é? Legenda por Sônia Ruberti